Fala aí galerinha, beleza? Galerinha do Zutoba, vocês estão bons ou não? Então, hoje eu quero falar sobre fundo fotográfico. Você sabe, fundo fotográfico para fotografia gastronômica ou de produto? Quero só falar um pouquinho assim, porque eu fiz esse fundo aqui, quero falar como é que eu fiz esse fundo e falar um pouquinho aí sobre esse processo aí, beleza? Vamos nirunar! Então galera, vamos falar de fundo fotográfico para comida, para produto, tá? Então, principalmente assim, para quem não tem muita noção de fotografia, de repente você que é dono aí do seu negócio local, você mesmo faz as fotos, porque, sei lá, às vezes não pode pagar um fotógrafo para fazer, ou porque você gosta mesmo, quer melhorar, quer de repente fazer mais fotografias aí, né? O fundo é um fator, assim, muito importante, assim. Ademais da luz, né? Então, muita gente às vezes pensa, assim, que... Ah, nossa, que boa foto desse cara, né? Ah, a câmera dele deve ser super boa, assim. E não é isso, né? Então, eu fiz esse teste aqui só para mostrar uma diferença que para mim parece melhor, né? Então, eu fiz esse fundo aqui, e eu fiz uma foto nesse fundo, e uma foto no fundo da mesa que eu tinha aqui, com a cor que ela tinha aqui, né? Nessa mesa aqui. Tem uma mesa aqui, né? Então, ela tinha a cor dela, e eu peguei como se eu fosse dono desse local e fizesse essa foto, né? Sem pensar no fundo, assim. Então, dá uma diferença aí, né? Para mim, pelo menos, né? Sempre é uma questão pessoal, né? Estou dando a minha opinião aqui. Então, quando você for fazer a sua foto aí, olha o fundo, assim, né? Onde você vai colocar o seu produto? Esse fundo, ele vai destacar ou ele vai tirar a tensão do seu produto? Ele vai fazer o produto ficar harmônico ali, né? Então, o fundo, ele é super importante, assim. É a primeira coisa que você tem que pensar na hora que você pôr o seu produto ali, assim, né? Que fundo vai trazer harmonia para essa foto aí? Então, uma dica aí é usar a tal da roda de cor aí, né? A roda cromática, beleza? Então, você pode, por exemplo, entrar, eu entro, eu mesmo entro no Adobe Color aí, né? Então, aí ele tem essa roda cromática e te dá vários, é... Ele te dá várias combinações possíveis aí, né? De fotos que vão gerar harmonia entre si, assim. Cores que vão gerar harmonia entre si, né? Então, que nem você vai fotografar, não sei, um produto que é verde, então, de repente, você pode usar as cores complementares aí e colocar, ó... E usar um fundo mais puxado para o rosa, não sei, né? E fazer essa brincadeira aí, né? Beleza? Então, pensar no fundo antes da foto é legal, assim. É uma dica, assim, né? Que eu posso falar, assim. Então, nessa viagem eu fiz esse fundo aqui. E vou mostrar um pouco o processo aí, né? É... Como que eu fiz ele. Para que você possa fazer o seu aí também, né? Então, essa placa de madeira, por exemplo, MDF, né? Eu fui numa marcenaria da minha cidade aí, o cara tinha um retalho aí, entendeu? Me vendeu barataço isso aqui. Acho que isso foi 20 reais, essa placa. E era de um móvel, né? Então, já veio esse fundo preto, eu falei, meu, vou preservar esse. Usei esse verso para fazer outra. E assim vai, né? Futuramente eu vou comprar outra placa, fazer mais duas cores, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu olhei referências, né? Então, você pega esses fotógrafos aí de gastronomia ou de produto aí que você segue. Olha os fundos da foto dele. Vai vendo os fundos que mais você gosta, assim. E aí você tenta pintar isso aí. Então, as texturas você pode fazer com massa corrida. Então, você pode usar espátula, pode usar buchinha mesmo, assim. Batendo assim, né? Você pega a buchinha aí. Buchinha velha mesmo, sabe? Essa buchinha de cozinha, de pia. Vai batendo aí. Bate, faz umas texturinhas aí e faz a cor que você quiser aí, né? Eu, por exemplo, comprei tinta branca fosca, né? Tem que ser fosca, né? Porque se for muito brilhante, não vai ficar legal, assim. Então, uma tinta branca fosca. Comprei esses pigmentos xadrez, né? Xadrez aqui. O velho bom xadrez. E aí você tem uma versatilidade boa, assim, pra fazer. Beleza? E fiz esse fundo aí. Ainda faz uns retoques, mas já queria mostrar. E fiz essa foto comparativa aí, né? Fiz essa foto comparativa pra mostrar que dá diferença, né? De repente você vai gostar mais do outro. Da foto feita na mesa com essa cor aí que tá aí, né? Mas eu, no meu caso, não gostei, assim. Eu prefiro do fundo que eu fiz, que eu pus, que eu pensei. Falei, não, eu quero fazer essa foto com esse fundo aqui. Que eu acho que vai gerar uma harmonia legal aí. Tá? E fiz, assim. Beleza? Mas não necessariamente necessita ser só fundo assim de madeira. Essa placa tem 60x90, né? No caso. Mas, por exemplo. Que nem eu falei, né? Você vai na mercenaria aí da sua cidade. E olha só. Olha esse fundo aqui. E eu não fiz nada. Então ele já tava, meu, pronto, assim. Falei, nossa, olha que bonito isso aqui. Então dá pra fazer umas fotos legais aqui em cima também. E ele era de um móvel e tinha um retalho lá. Então eu só cortei ele. É um pouco pesado, né? Mas... Mas tá bom. E você também pode fazer fundos, por exemplo, de madeira, né? Olha. Isso aqui eu fiz com pallet, cara. Então eu desmontei o pallet, cortei, preguei ele aqui. E já era. O ideal não é pregar, né? O ideal é colar, né? Mas eu não tinha no momento, assim. Aí eu fiz como que foi, assim mesmo. Do jeito que deu, né? E aí eu pintei ele. Envelheci ele um pouquinho, assim, com... Com o vinagre aí. O vinagre com um bom bril, assim. Ficou um pouco envelhecido aí. Ficou um tom legal. E jogando com isso, tá? Então essa plaquinha, por exemplo, é um pouco menor, né? Fiz assim pra dar um... Dá pra fotografar umas coisas menores, assim. Então ele tem um tom aí mais azulado, tal, né? Dá pra mim jogar bastante, assim. E também você pode usar tecido, né? Tecido é bem legal também, assim. Se aí você tem onde comprar. Então esse aqui é um pedaço de... Esqueci o nome desse tecido aqui. É juta, acredito? Acho que é juta. E eu pintei ele também. Então eu fui fazendo aí uma combinação aí de cinza com azul, com verde, assim. E ele dá uns tons aí... Ó. E dá um tom legal, assim. Ele gera menos textura que a massa corrida, né? Então a massa corrida é legal porque ela gera um pouco mais de textura aí. Mas a tela, o tecido, assim, ele é legal porque é levinho, né? Então você pode levar pra onde for. E dá pra salvar aí. Então... Por agora é o que eu tenho, assim, né? Então também você pode usar pedaços de madeira mais rústica, assim, né? Umas placas, etc, assim. Inclusive se você quiser color cores mais concretas, mais... Cores inteiras, né? Você pode usar cartolina, etc, né? Mais, assim, ó. Em termos de fundo texturizado, é isso aí. Bom, galera, então é isso aí. Eu queria só dar essa dica aí. Mostrando, né? O que eu tava fazendo, né? Esses dias aí, tava fazendo esse fundo aí. E exaltar aí a importância desse fundo, né? Do fundo fotográfico, assim. Então, muitas vezes a gente vê uma foto super bonita e... A gente pensa que é só a câmera, assim. Ah, é a câmera do cara que é boa, sei lá. E não é, né? Então, às vezes, combinar um fundo com o seu produto vai dar toda a diferença, assim. Então, a pessoa vai olhar e aquela imagem vai estar bela, vai estar bonita, assim. E vai destacar o seu prato de comida, o seu produto, etc. Beleza? Então, eu acho que é isso aí que eu tenho pra falar. Tchau. Então, galera, desde depois que você terminou de pintar tudo, como se fosse um quadro, cara. Compra um spray aí de verniz fosco, sabe? Só pra proteger, assim, né? Senão vai cair gordura, vai cair água aqui, vai ficar uma bosta, tá? E eu não fiz ainda, porque eu sou burro. Mas tem que fazer, entendeu? Senão... Senão já viu, né? Ficou uma bosta. Aí você perde, você perde tudo o trabalho. Porque dá trabalho pintar isso aí, hein? Parece que não, mas dá. Só pra fazer isso aí, ó... É que nem pintar um quadro mesmo, cara. Eu fui fazer isso aí com uma ideia. Nossa, várias de mãos. Aí você faz com uma ideia, aí você... Não, aí você muda. Aí você vai fluindo com o que aparece ali. E ainda acho que eu não terminei. Ainda acho que faltam algumas coisas ali, entendeu? Então, tudo esse trabalho aí, depois você põe o produto em cima e depois vai cagando, né? Então, compra esse sprayzinho aí. Eu vou ver se eu faço isso também. E passa aí no negócio. Protege o negócio. Protege o rolê, beleza? Isso aí. Beleza, galera? Então, é isso aí que eu tinha pra falar. Se puder, aí, deixa seu like aí. Se inscreve no canal aí pra dar aquele apoio, né? De repente, aí, compartilha esse vídeo aí, cara, com... Com alguém que você conhece, né? Conhece alguém que tem um restaurante? E ele mesmo faz as fotos dele porque ele não pode pagar um fotógrafo, de repente? Sei lá. Então, se dá essa dica pro cara. Compartilha esse vídeo aí com ele, ó. Ele já vai ter essa sacada. Fala, nossa, eu não tava vendo isso. Porque não vê mesmo, cara. Sabe? Às vezes você fala com as pessoas que não... Não, não tão no meio fotográfico. Mas os caras nem vê isso aí. Eles botam, então... Eles pegam o produto lá, põem em cima da mesa mesmo, a mesa que tem. E já era. Mas, de repente, o cara quer, meu... Ele quer desenvolver isso aí e não sabe como, né? Então, pode ser uma boa dica aí. Então, compartilha aí. E a gente se vê na próxima, beleza? Obrigado aí por assistir. E a gente se vê na próxima, beleza? Até pronto. Não sei como terminar, né? Como que eu termino essa pauta? Hasta la próxima. Hasta la vista, baby. Na espanhol é mais fácil, né? Bueno, é isso aí, galera. Falou! É isso aí, galera. Tchau! Tchau!